A paz do Senhor Jesus a todos, me chamo John William. Para mim, o batismo significa nós cumprimos a palavra de Deus. É muito importante porque é uma ordenança do nosso Senhor Jesus e nós temos como exemplo como foi o batismo de Cristo, em que, consciente do que estava fazendo, ele foi batizado por João Batista e a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu como uma forma de pomba sobre Jesus. Então, o batismo significa nós cumprimos essa ordenança divina, cumprimos a palavra de Deus. No dia do meu batismo, o que mais me impactou foi saber que eu estava cumprindo a palavra de Deus. Eu seria leviana se eu falasse que eu sentia arrepio, que eu falei línguas, não foi nada disso. Mas eu sabia que estava cumprindo a palavra de Deus e a minha fé sempre foi na palavra do Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus disse em sua palavra que nós deveríamos ser batizados no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, como diz lá em Mateus, eu sabia que eu estava cumprindo a palavra de Deus e essa era a minha fé. Não senti nada, não vi nada, mas eu sabia que estava cumprindo a palavra de Deus e isso alegrou muito o meu coração. E agora um conselho para você que está, de repente, visitando uma igreja há anos, mas ainda não tomou essa decisão porque você ainda não sentiu. Tenho um recado para você, você não precisa sentir nada. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E o batismo é algo bíblico. Não é por aspersão, não é uma pessoa que vai me batizar, não. É uma decisão minha, que eu reconheço que eu preciso morrer para o mundo, para a maneira que o mundo vive e viver para a glória de Cristo. Então, não espere sentir nada. Já é tempo de você ser batizado. Busque uma das nossas igrejas, Deus e amor. Você vai participar de uma instrução para o batismo e assim, depois de um tempo, vai cumprir a justiça de Deus. Eu tenho certeza que isso vai alegrar muito o seu coração. Eu tenho certeza que isso vai alegrar muito o seu coração.